Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo de Batalha Jurássica bem a pedido do Breno Apolinário. Trago hoje Parasaurolopo e o Baryonyx. Bem, vamos à luta! O Parasaurolopo, ou Parasaurolopos, isto é, lagarto com cristas paralelas, ou paralelo ao Saurolopos, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e semi-quadrúpede que viveu no fim do período Critáceo. Media cerca de 10 metros de comprimento, 4,5 metros de altura em pé, 2 metros de altura, quadrúpede, pesava em turno de 3 toneladas. O Parasaurolopo viveu na América do Norte. Foi descoberto em 1920, em Alberta, no Canadá, e nomeado em 1922. A característica mais interessante desse dinossauro era a sua crista comprida voltada para a parte de trás da cabeça, partindo do nariz. Segundo alguns cientistas essa crista era usada para emitir sons, provavelmente quando era necessário alertar o bando de que havia predadores por perto. O macho tinha a crista maior provavelmente para chamar a atenção da fêmea, e a fêmea tinha a crista menor que a do macho. Logo após a descoberta da espécie, houve dinossauros que supuseram que esse dinossauro fosse semi-aquático, ou seja, passava a maior parte do tempo na água. Supuseram isso somente por causa de sua crista, que achavam que ela era usada para a respiração. A ideia foi décadas depois rejeitada, quando se constatou que a crista não tinha orifício nem nenhuma relação com a respiração. Força alcançada 1 a 2 toneladas Velocidade máxima 34 km por hora Informações principais Força da mordida 3 Força máxima 4 Velocidade 5 Agressividade 2 Dano 4 Inteligência 5 Força máxima relativa 5 Poder de impactor 2 Ponto ação máxima alcançada 30 Agora falarei de seu oponente o Baryonyx O Baryonyx, Baryonyx Valkyrim, do latim Garra Pesada, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e semi-bípede que viveu durante o período Critáceo. Media cerca de 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava em torno de 1,5 toneladas. O Baryonyx era um parente próximo do espinossauro, sendo que os dois muitas vezes são confundidos, por terem os focinhos parecidos e pelo Baryonyx parecer ter uma crista quase similar à do espinossauro. O Baryonyx viveu na Europa e foi descoberto na Inglaterra em 1983 por William Walker, era carnívoro e provavelmente se alimentava de peixes, já que foram encontradas escamas e ossos de peixes fossilizados em seu estômago. Apesar de ser considerado um terópode, ele possuía várias características incomuns à subordem que pertence, tais como os dentes similares aos dos atuais crocodilos e jacarés, bem como uma garra de cerca de 30 centímetros em cada mão, daí o nome Baryonyx, que significa literalmente garra pesada. Força máxima alcançada 4 toneladas. Velocidade máxima 30 km por hora. Informações principais. Baryonyx, força da mordida 5, força máxima 6, velocidade 3, agressividade 7, dano 7, inteligência 3, força máxima relativa 6, poder de impactor 6, pontuação máxima alcançada 43. E isso galera parece que o Parasaurolofo não e muito de lutar contra outros dinossauros. Resultado da batalha de hoje é o Baryonyx. Até a próxima batalha jurássica. Fique com Deus. Tchau meus dinossauros loucos. Tchau. Tchau. Tchau.